Avisa que o Pedrinho pega o seu tá na área, olha o hit Dropei no Atlântico de bode, pra pescar piranha o anzol tem que ser forte Mas hoje tem a mãe, hoje é só Juliette short, final de semana Começa em Brasília, termina em Agra, descontrole no drink MD Rosa em Open Bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lançar na mão e peça na cintura Não pula não, que se matei tubarão E a rabeta da sereia bate junto ao cobradão Não pula não, que se matei tubarão Vai sentir o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Bom, 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 é doce, marola e suor A bela sentando é eslou, brincando por cima da dor A filha da puta da show, mas não pede o show de novo A garrafa de ui secou, revoada a pita de novo Que o salso da rua aqui patrocinou Show, 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 bota na perda do PP Descontrole no drink MD Rosa em Open Bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lançar na mão e peça na cintura Não pula não, que se matei tubarão E a rabeta da sereia bate junto ao cobradão Não pula não, que se matei tubarão E nós sentimos o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Bom, 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 é doce, marola e suor A bela sentando é eslou, brincando por cima da dor A filha da puta deu show, mas não pede o show de novo A garrafa de ui secou, revoada a pita de novo Que o salso da rua aqui patrocinou Chama na pressão, seu pedrinho pregação Alô meu mordinho, Caio Reboque Vai pular, é doido Esporte, net, SP Alô, Inglugais Sim